Aluguel de jogos midi digital para o PS4 é na PS4 Mania, eu recomendo, o whatsapp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Esse é o meu time final no PS 2018, vocês podem ver 4.012 de força. Antigamente estava com 4.012 de força, porém o Bale subiu um overall a mais, aumentando então assim a força do nosso time. O adversário já encontrado, por enquanto a gente está com o Neuer, Boateng, Manolas, Maldini, Roberto Carlos, Vieira, Neymar, Bale, Maradona, Cristiano Ronaldo e Romário. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na condição física, na tática do adversário, como é que a gente vai fazer. O Roberto Carlos está certo meio para baixo, mas eu meio que não tenho ninguém para colocar ali, então eu vou deixar ele assim mesmo. Aqui no ataque eu vou colocar o Mbappé e de meio atacante eu vou deixar o Zico. Acho que dá para iniciar assim. Vamos só configurar a marcação aqui, porque o adversário joga com 2 meias atacantes e 3 atacantes. Muito ofensiva essa tática dele. Ali eu sempre deixo defensivo o Roberto Carlos e mais um. Aí no caso eu vou colocar no Vieira e puxar ele um pouco para trás aqui. Para dar mais consistência ali no meio campo, porque o adversário ataca com muita gente. Sim, bora para a partida então. Nosso time contra o Stars Black. Jogando na casa do adversário, a Arena Corinthians. Vamos para cima. Obrigado por isso, Peter. E posso dizer um grande olá para todos? Estou indo para o caminho aqui bem prontamente. Vieira já roubou a primeira. Olha o Zico abrindo o Gareth Bale, que jogadaça trabalhada. Bale para o gol da Egea salva. Roberto Carlos para o Vieira. Gareth Bale, Zico. O adversário recupera e já sai jogando com o De Bruyne. Lukaku deixando o Modric no meio. Vieira chegou querendo tomar, mas o Modric livrou dela muito rápido. Neymar voltou para ajudar e já tomou. O Zico no Cristiano Ronaldo tentou armar o contra-ataque, mas o passe saiu errado. Olha o Mbappé do adversário. O Manolas chega tomando. Saiu jogando errado o Manolas. O adversário tem o Lukaku no ataque. A gente tem que ficar muito esperto com esse entravante. Boateng chega atirando. Gareth Bale já manda no Ronaldo. Mais um passe errado. Zico recupera. Ronaldo para o Zico. Abri no Mbappé. Zico novamente. Olha o Zico pelo meio. Confusão conseguiram tomar do Zico ali. O Lukaku deixou para passar, mas o Manolas estava na recuperação. Roberto Carlos, um passe esquisito. O Cristiano Ronaldo conseguiu pegar ainda. Vieira mandou para o Zico, mas o Zico dominou ela no meio da marcação. Olha o Vieira recuperando mais uma. Bola com o adversário ainda. O Silva joga para o Zico. Gareth Bale volta e ajuda na defesa. Roberto Carlos controla. Deixou no Zico. Vieira. Mandou para o Zico novamente. Tentou a tabelinha ali com o Ronaldo. A bola foi desviada. Ronaldo indo briga. Bola com o adversário tentou lançar o Lukaku. Muito forte o Lukaku, mas o Boateng chega tomando mais uma. Olha o Cristiano Ronaldo voltou no Zico. Zico para o Mbappé. Neymar. Zico para o Mbappé. Não conseguiu cabecear ela certa. A jogada foi muito bem pensada. Porém, na hora da execução, não foi lá essas coisas. Olha o Mbappé tentou o lançamento ali. Saiu meio errado. Nóia afasta. Bola sobra com o Modric. Baleu já recupera. Modric novamente. Confusão ali no meio. Mbappé tentou para o Neymar, mas a zaga estava esperta. Adversário com o De Bruyne. Puxou para o meio. Bateu para o gol de Bruyne e bateu para cima. Chutaço. Jogada muito perigosa do adversário agora. O Manuel Noy até foi nela, mas a bola foi muito forte. A sorte nossa é que ela foi alta. Olha o lançamento para o Mbappé. E aí, o DG sai no pé e segura a bola. O Mbappé do adversário. Perdeu mais uma para o Neymar. Tanto o Neymar quanto o Bale estão ajudando demais na marcação. Os dois meias laterais. Olha o Neymar tentou o passe. A zaga faça. Confusão. Tira de qualquer jeito. Tentava o lançamento para o Lukaku ali. O Baten chegou cortando, mas chegou com falta. O adversário cobrou direto. O Manuel Noy já segura. Cristiano Ronaldo para o Bale. Zico. Cristiano Ronaldo novamente. Demorei demais para tocar essa bola no Bale. De lá vem o adversário. Com o Neymar, o Zico tentou tomar dele. O adversário foi dar um passe um pouco para trás. Lateral nosso. Maldini para o Baten. Manolas. Vocês podem ver ali que o time dele marca do meio para trás praticamente. Eu estou com muita liberdade para tocar essa bola aqui atrás. Porém na hora que eu passo do meio, já tem muito jogador na marcação. Mbappé tentou passar no meio de dois e acabou perdendo. Manolas recupera mais uma. Zico. Olha o Zico pelo meio. Deixou no Vieira. Zico. Na ponta com o Neymar. Olha o Ney. Que jogada é essa? Na hora do passe foi travado. Final de primeiro tempo. Jogo muito disputado ali no meio. Jogo muito estudado. Eu fiquei com mais posse de bola, mas tive só uma chance e não mandei no gol. O adversário também só teve uma chance que eu chute com o De Bruyne, mas também mandou para fora. Vamos para o segundo tempo. Temos que tentar fazer umas jogadas melhores para furar essa defesa. Sempre, galera, quando uma defesa estiver muito fechada, estiver muito difícil, toca a bola um pouco aqui atrás para você ver o posicionamento da galera. Olha para vocês verem ali no mapinha. O que eu falei. Ele marca praticamente do meio para frente. Aí você tem que tentar buscar um jogador sozinho ali na frente, ou então um pouco marcado. Olha o Cristiano Ronaldo. Abriu no meio. Esse jogo está bom para quem joga pelas pontas. Porém, eu não sou muito de ficar jogando nas pontas para fazer o cruzamento, ou então entrar na diagonal ali chutando. Não sou muito de fazer essa jogada, eu sou mais jogar pelo meio. Porém, o meio do adversário ali está muito congestionado. Vou ter que tentar puxar aqui com o Gareth Bale pela direita, ou então com o Neymar pela esquerda. Onde que tem menos congestionamento, né? Porque não tem como ele congestionar as pontas, porque a marcação dele está com muito jogador, só que pelo meio. Olha o Neymar, conseguiu ficar com ela ainda. Cabeçada, saiu fraca, Manoel, não ia segura. Já tentou o lançamento. Meio de campo, afasta a lateral nossa. Maldini, Boateng. Neymar. Deixou no Zico. Mais uma vez o Neymar. Mbappé. Jogadinha rápida. Gareth Bale pela direita, o Neymar toma dele. O adversário tem muitos jogadores parecidos com os da gente. Cristiano Ronaldo lançou o Bale na direita. Cruzamento para o Mbappé. Golaço! Até que enfim a gente conseguiu furar essa defesa. Aos 60 minutos, Kylian Mbappé, depois de jogadaça do Cristiano Ronaldo e cruzamento excelente do Bale. 1x0. 1x0. Mbappé nível máximo, over 93. Tá jogando demais esse moleque. A partida tá muito difícil, mas a gente conseguiu sair na frente. Que jogada, meus amigos. Agora o adversário vai ter que sair um pouquinho pro ataque, né? Ele tava esperando demais. Agora se ele continuar esperando, a partida vai acabar 1x0 pra mim. Ele vai ter que subir. Vai ter que tentar fazer... Umas jogadas mais ofensivas aí. Vai ter que deixar um pouco de lado a marcação. Olha o Maldini tomando o Neymar. Porém saiu com bola e tudo. Maldini lançou o Cristiano Ronaldo. Mbappé. O Zico no meio. Lançamento na ponta direita. Quem tá ali é o Cristiano Ronaldo. Thiago Silva chegou trombando, chegou tomando. Olha o Zico. Que carrinho foi esse? Mbappé tentou pro Neymar. Jogou errado. O Mbappé do adversário tava aqui atrás marcando. A gente tocou nas pernas dele. Olha o Neymar pela esquerda. Já deixou um pra trás. Deixou o segundo. Boateng não tá nem aí pro Neymar. E mandou ele pro chão. A gente errou o carrinho na bola. Porém acertou o Neymar em cheio. Amarelo pro Boateng. Neymar em tratamento. Eu não sou de dar muito carrinho, galera. Mas esse... A gente errou o tempo da bola ali. Já tinha acertado um com o Zico. Mas esse com o Boateng eu errei. Olha o Modric dominando. Eu não vi errar. Passou ele no chão também. Segundo carrinho violento ali do nosso meio. Vou parar um pouco com isso porque a galera tá ficando toda amarelada. Olha o Maldini mandando um nó. E situação difícil. Nó entregando. A gente conseguiu tirar. Quase que a gente joga toda a construção de um placar pra fora por causa de uma jogada besta ali. Dificuldade pra fazer um a zero. Quase que a gente entrega o empate. Olha o lançamento pro Modric sozinho. Sai o Noé. Modric por cima. Pra fora. Agora a gente deu muita sorte nessa jogada. O Modric ficou cara a cara com o Noé. Porém tentou de cobertura e mandou pra fora. Vamos tirar o Mbappé aqui. Colocar o Luizito. É o pistoleiro. O Suárez. Colocar o Maradona de meia atacante também. O Cristiano Ronaldo tá meio cansado. Eu vou colocar o Ronaldinho Gaúcho ali. Coloquei ele de segundo atacante. Deixar o Maradona armar mesmo e o Ronaldinho ajudar um pouco ali o Suárez na frente. Nosso ataque tava muito bom mas já tava desgastado. Vamos renovar as forças deles com dois atacantes zerados e o meio atacante zerado também. Todo mundo prontinho pra correr. De Bruyne pro Neymar. Neymar deixou no Modric. Jogadinha do adversário. O Manolas recupera. Saiu jogando errado o Manolas. Lá vem o adversário novamente. Manolas tromba. Zico cabeceia. Bola só brouco o Neymar. Lançou o Suárez. Suárez abriu na ponta. É onde que eu falei que ele tem espaço pra jogar. Gareth Bale pela direita. Deixou o De Bruyne sem pai e sem mãe. Cruzamento. Thiago Silva não deixou a bola passar. O De Bruyne tava marcando o Bale. Até agora ele não sabe por onde o Bale passou. Maradona. Deixou no Neymar. Olha a graça do Neymar. Já passou de mais um. Deixou no Luizito. De Gea sai fechando. Vieira recupera. Bola indo com a gente. Confusão. A bola tava com o Maradona. Eu acabei apertando pra trocar ali porque eu achei que a bola tava com o adversário. Dava pra gente ter já dominado essa bola chutando pro gol. Recuperação de bola do Neymar. Luizito. Ronaldinho Gaúcho. Já deixou um pra trás. Deixou o segundo. Olha o Ronaldinho. Golaço. Que golaço. O Bruxo deixou dois jogadores pra trás e deu um chutaço. De Gea não conseguiu salvar dessa vez. 2x0 pra gente. Olha o adversário pela esquerda com o Neymar. Cruzamento. Noia salva. Confusão. Manoel Noia nela de novo. 89 minutos. 2x0 pra gente. Juizão deu um diacréscimo. Luizito. Opa. Deixou no Neymar. Voltou pro Luiz Soares. Que chutaço. Golaço deu ao pistoleiro. Luizito Soares praticamente no último lance de jogo. 3x0. Que golaço. Lá vem o adversário tentou ali. Mais uma roubalha de bola pra gente. Final de jogo. O Luizito galera. Ele tá no nível máximo. A finalização dele tá muito alta. Eu não tenho certeza se tá 99. Mas se não for. É no mínimo 97. Ele no nível máximo. Finaliza demais ao pistoleiro. Olha o jogo galera. A gente chegou 5x. Mandou 4 no gol. E fez 3 gols. O adversário chegou 3x. Mandou 1 no gol. Foi aquela cabeçada que o Noia salvou. Cabeçada queima roupa. Partidaça. O adversário marca demais. A partida foi muito estudada. Gostei demais desse adversário. Muito difícil furar a defesa dele. Porém ele atacou a gente pouco. Então é isso galera. Time força máxima. 4.012 de força. Tamo nos despedindo aí do PES 2018. Valeu a força. Tamo junto. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.